Vem caralho, vem caralho, vem caralho, vem caralho, vem caralho, opô, opô, lá Vem trocar, vem sangue, já vai virar até o emoceto Vão fora aqui, cê rebelde, tá ganhando um bicho até no convento Faz pro estale tranquilo, quando chega, eu chego e invento Até porque se fosse pra fazer decorada, não saia nem do aposento Batalhando contra o WM, sabe que o moleque é sensacional Sabe muito bem que hoje tu vai tremer igual tem meu lado nacional Não é querendo falar de tito, é querendo te poupar igual Já que tu é minha referência, eu vou te mostrar o que é o teu referencial Qualquer referencial, MC na minha frente que passa mal Na batalha tava esperando um ataque, você não teve destaque Na minha frente você só bagou um pau E é por isso que eu subo a ti, fazendo meu free Eu amigo, eu rimo com alegria, pois todas essas são periferia Um nacional por ano, nação eu todo dia Não importa qual quebrada, eu tô na estrada E por isso mesmo, nessa plataforma, cê não entendeu E agora o W, ele te acerta, ele já acorda Você falou sobre bicho, bichador sempre teve a disposição Tem uns que estala o teto e outros que é igual você que só bicha buzão Bicho buzão, faço a informação Cê não tá entendendo que eu ganho minha nota Rima no lado do vagão, mais fácil no freestyle tranquilo Que malandro é malandro e o mané é mané Cê viu? Tem poder para o homem que depois ele mostra quem é que ele é Só um MC de batalha, sou um cara que é o sangue frio E na batalha eu vim assassinar você com rima, não vou fazer elogio Eu sempre mostrei minha cara, minha vertente rima e cada pé Eu também já rimei no vagão, vou passar o porém, ajuda quem quiser Ajuda quem quiser, quem eu puder eu já levo o sorriso Até porque o hip hop nunca foi pela grana E sempre que foi preciso, ele não tá entendendo Na batalha ele tá pagando, é de panguão Cê rimou no vagão, mas na minha rima cê não vaga não Você quem se acaba, foi um amigo, cê roubou uma vaga Tá ligado que eu sigo aqui, vou te assassinar como se fosse um gás mostarda Eu também já rimei no vagão, e no sistema eu não vou ser escravo Mas vale uma pessoa de cara fechada de 10 reais ou a tiazinha com sorriso e 5 centavos Cê tá ligado que a sua pergunta até complica A tiazinha que te deu 5 centavos deve ter suado 10 vezes mais pela marmita É sobre isso, é sobre a necessidade Malandragem é malandragem independente da localidade Eu sei que a tiazinha deve ter suado dobrado pela marmita E ela escutou minha rima e eu sei que isso ajudou até na vida Porque quando eu vi a tiazinha, ela tava sem nenhuma perspectiva Todo MC é um profeta com um microfone E cada rima que eu mando é um versículo da Bíblia Barulho pro primeiro rodimetrô Melorou, melhorou, aí ó, por hoje a gente que terminou a rima Que a gente que WN foi superior, barulho é a mão pra cima Morpheu, barulho é a mão pra cima Demorou, demorou Vamos aqui nos jurados, qualquer coisa nós votamos Jurados em 3, 1, 2, vota É isso mesmo, morreu o primeiro round, correto? Mas nada está perdido, vamos que vamos E já volta com a mão pra cima Vem, 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 vem Assim ó, assim ó, assim ó Para de mandar suporte e só rima repetida Acorda pra vida Acorda pra vida Vai tomar um tchulaia com essas rimas repetidas Acorda pra vida Acorda pra vida Oh, oh, oh Tem ele, caralho Isso vai trocar Bro, bro, bro Sei que eu preciso acordar E não quero a rima repetida Eu quero vir pra me expressar Olhar pro passado, minha perspectiva Olhar pro passado e ter minha visão Eu também rimei no vagão Eu também fui que nem MC da papel Quando ele caiu o coração Por isso que eu deposito E é por isso que eu não me omito É por isso que eu simplifico Pra mim só o Rogério Sennick é mito E cê tá bem ligado, amigo Que eu tô portando um triângulo Você veio fazer uma falta de rima E deixa que eu mando no ângulo Segurou Oh, rimando com um moleque Põe o triângulo Tá colocando um step Ele não tá entendendo Não representa o movimento Eu tô passando a mil O teu triângulo no acostamento Tô tranquilo Faço rap Mesmo não gosto de trap Minha geração é grog De na dia eu sou com bet Mas é isso que nós tá Geração de internet Mesmo mudando a zera Nós salva esses pitfets Mas eu não sou da internet Sou rua sem pitstop Sou rua e é só tem bloco Que não abre uns ricknop E por isso que eu sigo Eu sou Thor, você é lock Ele está no Tik Tok Eu vivo o hip-hop Ele está no Tik Tok Eu vivo o hip-hop Tu é top Tu é onde é o good job Eu tô rock na rock Tô tranquilo Sabe muito bem que eu vou falar Já terei o Olímpio É a Alemanha que eu vou matar É a Alemanha que cê mata Mas a minha rima cê me embarca Mão cê me entendeu Que sua rima é fraca Vai levar o golpe do baraca Aí Kratos Sua rima é paia Eu sou que nem barujo E a gente papagaia Ele falou que vai me dar O golpe do baraca Minha rima é valiosa Mas resistência é de barata Cê não entendeu Que agora eu vou lembrar Pra quem é um gás buscada Sou bomba que é nuclear A bomba é nuclear Entendeu a situação Entendeu que traumatiza Os animem com explosão E é por isso que eu sigo E todo mundo viu É que nem GR6 Minha rima que explodiu Explodiu mesmo Nesse caminho Só que eu pensei que seria uma bomba E foi só um estalinho Cê não tá entendendo Que eu vou além E terra fria e estalinho No freestyle não está além Aí barulho pro segundo round Não vou aceitar essa patifaria Barulho pro segundo round Valeu Calde crê Por não desde quem terminou a rima Quem acha que Morfeu foi superior Barulho a mão pra cima Diferentemente Quem acha que foi WM Barulho a mão pra cima É isso Pela plateia Morfeu Mas vamos ver os jurados Em 3 2 1 Os dois no Morfeu Opa Dois votos Morfeu Muito barulho pro WM É em família